Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal do... Mas eu não te conheço, então muito prazer, se você quiser me conhecer um pouco melhor, tem um botão de se inscrever ali embaixo. Em geral o YouTube não vai te mandar notificação, mas você pode tentar se você quiser. Em todo caso, segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui ao meio-dia. E o vídeo de hoje pra vocês, Zig Happy Berry. Muita gente me pediu pra trazer as zigs aqui. Du, traz zig pro canal. Então eu tô começando a trazer algumas zigs aqui aos poucos. Eu até poderia tentar fazer de algum outro sabor, mas... Como foi um dos últimos lançamentos da zig, é um sabor que eu sei que muita gente gosta. E hoje é feriado, achei justo trazer. Ah, du, é isso aí, é esse o vídeo de hoje mesmo, tá bom? Uma coisa que é importante avisar e ressaltar pra vocês não confundirem a Happy Berry com a Happy Fruit, que são dois sabores da zig. Happy Fruit já vai mais pro lado do Tutti Frutti. Happy Berry vem pro lado da Haspberry, que seria a amora. Então, essa é a proposta do fumo. Você pode ver que tem um rosinha mais escuro, quase roxo, levemente magenta. Não sei cores, rosas, quais são, mas deve estar numa dessas escalas aí. Relação ao cheiro do tabaco. Mano, de bate e pronto, não vou nem cheirar de novo. Bate e pronto, assim, ó. Sabe aquela balinha sete belo de framboesa? Igual, assim, ó. Igual, igual, igual. Aquela que ela é a embalagem azulzinha, do ladinho assim, meio vermelha, aí tem as cartinhas de baralho aí, sete belo. Então, essa bala de framboesa. Porque, mano, é docinho nessa medida, tipo da balinha mesmo. No cheiro, você talvez consiga pegar um leve refrescante que vai vir. Mas não é um cheiro que desentope o nariz. Junto com a Haspberry, que tem a amora aqui no caso, tem lá no fundo alguma coisinha levemente ardida que não chega nem a refrescar. Mas que pode dar indicativo de que o fumo vai ser um pouquinho refrescante. Antes de falar do gosto, vamos falar do preparo. Fiz aqui no Roche Pro Ruka Gold School, né? Esse aqui, ó, branco, muito bonito. Estamos aqui com papel alumínio Strong Foil. Eu fiz o preparo até a altura quase da cuba, tá? Fiz ali bem recheadinho. Tô com, agora, duas peças de carvão hexagonal da Zomo. Tem a terceira descansando no prato aqui. Du, mas você tá começando a acessar agora? Tô. Mas você já fumou esse fumo antes? Já. Bastante. Tá, bastante. Nós temos aqui também o Triton Rover, nosso queridíssimo filtro de roche. Prato Triton Comanches, Arguiri Triton Zip. Esse vaso é da Zulk. Estamos aqui com a mangueira Triton X. Ó, tá com o beirandinho, eu sei, tá? O pessoal pede pra trocar, tá? Então eu troco. Às vezes não, mas às vezes troco. Tem um gelado bom. Bem gostoso, bem gostoso de eu comer. Com aguinha? Vou até... Não, esses copinhos não estão à venda, tá? Isso aqui foi um presente que eu ganhei. Então... Não posso dar pra vocês, não. Eu fico sem. Mas cara, gosto. Até mesmo beber água, depois de dar um trago, a água desce um pouco mais gelada. Porque ele refresca bem a boca. Ó, fica geladinho. Só que, mano, não é aquele gelado de doer. Não é um gelado que machuca. Não é aquele gelado que você fala, Nossa, pelo amor de Deus, pra que tudo isso de mentol? Não, mano. Ele é geladinho, agradável. Ele é gostoso. Hoje tá um calorzão maneiro, tá ligado? Deixa eu ver se vocês conseguem pegar o sol. Aqui, ó. Ó o solzão. Tá um calorzinho, tá ligado? Bicho, eu tô de bermudinha aqui, ó. Que pra um clima desse, mesmo sendo uma pegada doce de framboesa, ele tem um refrescante que quebra bem esse doce. Mas o adocicado que vem lembra bastante, de fato, essa bala sete belo. Lembra um pouquinho, de repente, um pirulito. Pirulito, quase. Não necessariamente um pirulito. Mas ele tem esse gostinho de framboesa puxado pra algum doce. Seja com palito, que é o pirulito no caso, ou uma bala, ou um chiclete. E, geralmente, esse tipo de sabor mais adocicado, tipo o Hatsby Berry, é um negócio que as mulheres, em geral, costumam gostar com um pouco mais de facilidade. Oi, Luzão. O que você tá fumando aí? Ó, você chegou num momento ótimo. Hatsby Berry da Zig. Eu tô sentindo o cheirinho. Eu quero experimentar isso aí. Foi só falar. Dá um trago aqui. Eu já falei que esse é o meu fumo favorito? Honestamente, eu não sou um cara grande fã de fumos mais adocicados, salvo algumas exceções. E essa, com certeza, é uma delas. Tipo, como assim? Não quer dizer que você não gosta de fumos doces? Não, eu gosto. Tô falando que eu não sou um grande fã. Então, por exemplo, quando eu vejo um café, um caputino, eu me derreto, assim. Quando eu vejo um limãozão, eu falo, minha nossa, vem pra cá. Quando eu vejo um fumo doce, tipo uma amora, uma blueberry, uma uva, em geral, eu costumava ficar meio assim, ó. Não sei. Mas esse é um tabaco que, mano, ele desce muito redondo e muito agradável, porque ele é bem equilibrado, ele é docinho, ele é gostoso, e tem um toque nostálgico. Porque, mano, eu chuvei muito essa balinha a sete belo quando eu era mais criança, assim, tá ligado? Eu ainda pareço um criança, isso é verdade. Exceto o bigode na cara, volta lá 15 anos atrás, quando eu achava essas balinhas na escola, gastava 5 centavos, ganhava, sei lá, 3 balas. Mano, bom pra caralho. Então, tipo assim... É um fumo que, pra mim, não precisa de absolutamente nada pra misturar, pra ele permanecer bom. E, ainda assim, acho que se você quiser colocar um limãozinho, por exemplo, pra dar um toquezinho cítrico, pode colocar o da própria Zig, mesmo, não teria problema, pode colocar qualquer outro limão que você goste, no caso. Mas não acho que é um fumo que precise ser misturado. Mas acho que ele, com coisas cítricas, pode cair muito bem. Não acho que precise de mais menta, eu acho que ela tá muito ideal, tá no ponto. Mas se colocar mais menta, ela mata a framboesa. E acho que se você colocasse alguma coisa doce pra misturar, pode ser que aí fique um doce um pouco maior. E não acho que colocaria algo doce pra misturar com isso. Porque ele já tem o doce exato, mano. É um fumo que eu demorei um pouquinho pra colocar as mãos nele. Eu já tinha visto muita gente falando bem desse fumo. Mas é um fumo que eu queria trazer porque, mano, eu acho que dos fumos docinhos, principalmente de Amora, assim, de Haspi Berry, eu não conheço um fumo de Haspi Berry que eu diga, tipo, caralho, é melhor que esse. Pelo menos na minha opinião. Porque ele tem o docinho exato, mano. Exato, exato, exato. Muito gostoso. Mesmo, mesmo. É um fumo que eu não mudaria nada nele. Tá ligado? E eu acho que isso, pelo menos assim, pra mim, faz ele ser um fumo bem gostoso. bem gostoso. E ele vai, sim, pro meu top... Não sei, não vou colocar o número, mas ele vai pro meus tops aí, melhores fumes doces, frutados, tá ligado? Junto com algumas uvas que chegaram aí. Mas, cara, muito bom mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Do onde eu posso encontrar qualquer coisa pro meu setup, quero comprar um tritão zip desse, um rover, um roche, não sei, fala pra mim, ó, faz o seguinte, www.zagabriaruca.com.br você vai usar o nosso cupom do Macario, você ganha 7% de desconto em qualquer coisa no site, tá? Se você quiser pagar no boleto, pô, tá com um dinheirinho ali, paga no boleto, você ganha mais 5, quer parcelar no cartão, você pode parcelar até 12 vezes no cartão de crédito, sem juros, faz como ficar melhor pra você, e você pode usar o cupom mesmo parcelando. Fechou? Se gostou do vídeo, deixa um like, se você não gostou, tudo bem, pode deixar um dislike, comenta aí o que a gente pode fazer de melhorias no nosso canal, e no demais, estamos aqui pra isso, a gente se vê na quarta-feira quando o Responde, fechou, rapaziada? Não tem mais? Um grande beijo no canal de vocês, esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, xablau é nóis, deixa eu fumar que tá bom isso aqui, mano. Antes que minha esposa vá do quarto pra fumar de novo.